Depois de 31 dias de paralisação, os bancários decidiram na noite desta quinta-feira, em Assembleia Geral, pelo fim da maior greve da categoria desde 2004. As agências de Teresina amanheceram o dia lotadas. Já na Caixa Econômica, o fim da greve dos bancários provocou uma fila imensa. Olha só, a fila chega a dobrar o quarteirão. Tem gente aqui na fila já há 30, 40, 50 minutos. É o caso deste senhor que veio sacar o fundo de garantia. Quanto tempo o senhor está aqui? É, estão com uma hora na fila, né? E está longe ainda de chegar até a porta giratória para resolver esse assunto burocrático. E a senhora, está incomodada com a fila? Muito. Quanto tempo já está aqui? Meia hora. Acha que vai sair daqui antes do meio-dia? Acho que não. Porque o atendimento lá dentro também é horrível. O cliente teve que enfrentar fila para entrar na agência, para ter acesso aos caixas eletrônicos e também ao balcão de serviços. No centro de autoatendimento, a irritação com a paralisação do sistema. Tem uma hora já, tem que dar essa situação para nós. O dia que volta é dessa natureza. Para a direção do Sindicato dos Bancários, a greve foi vitoriosa. A categoria conquistou 8% de reposição salarial, abono de 3.500 reais, aumento de 10% no vale refeição e auxílio creche babá, além de 10% no vale alimentação. Foi positivo o desfecho. É bom dizer que a greve a gente só fez, não foi por nossa culpa. A culpa principal, que é o dano da bola, são os nossos patrões. A gente chegou a um consenso, o Brasil todo parou e hoje todos os bancos estão funcionando.